Meu nome é Mônica Poplabs, que eu tô aqui no Gênesis 2 hoje e eu vim conhecer uma casa que eu fui convidada a conhecer pelo... Sou Marcos Zanfolim, corretor de imóveis aqui em Alphaville Itamboré. Faço questão de mostrar essa casa para a Mônica e para todos os nossos clientes. Ele falou assim, Mônica, vamos lá gravar comigo porque essa casa é linda. E olha só, a primeira impressão que a gente tem da casa. Olha o tamanho de fachada, hein Zanfolim? Quanto? 39 metros de frente e o terreno tem 720 metros. Do lado direito tem uma área verde. Impressionante. E o pôr do sol é aqui. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos parar para ver a fachada dessa casa. Pois é, esse tijolinho é aquele tijolinho para limanã, sabe? E ele é com junta seca. Você percebe que ele não tem cimento no meio? De pedra você entende mais do que? É, junta seca. Vou deixar você tomar conta disso. A esquadrilha é linha Gold pintada na cor inox anodizado. E a porta em alumínio porque alumínio é o que não dá manutenção hoje em dia, né? Além de ser bacana, não tem manutenção e é leve, né? E é levíssima. Mas a porta não abriu. A porta vai para dentro. Abre a porta! Quanto que tem aqui, Zanfolim, essa porta? Essa porta tem 4 metros e meio. Alumínio, como você disse, fácil de manutenção. Fácil de abrir e fechar. Você primeiro, desculpa aí. Olha esse hall aqui de entrada, gente. A casa, vocês vão perceber que ela é toda fosca. Ela não tem brilho na casa. É tudo moderno. Aqui é porcelanato, né, Zanfolim? Porcelanato, grandes formatos. E aqui, olha, que legal que eles colocaram aqui no fundo, é tipo um vidro, né? Eu não sei o nome desse material, mas assim, ele reflete... É um vidro transparente que reflete o preço. Achei lindo demais, né? Não é um espelho, não é um vidro. Muito diferente. Linda a entrada do hall. E aí aqui é o seguinte, a gente subindo aqui essa meia escada, a gente sai da casa toda num nível só. Mas vamos mostrar lá a garagem, tem um ponto super diferente lá embaixo. Vamos lá. Olha só, descendo aqui do hall, nós vamos mostrar pra vocês a garagem da casa, tá? Esse meio piso, a gente já sai aqui na área de garagem. Aqui ele tem uma obra de arte que também fica na venda, né? Fica na venda. A casa é praticamente mobiliada, decorada. O proprietário vai tirar apenas os objetos pessoais. A casa, ela tem o piso térreo, o piso da suíte e esse aqui que é meio piso de garagem. E aqui, Zanfolim, tem uma previsão de elevador, não tem? Exatamente, previsão de elevador, três paradas nesse pavimento, térreo e a suíte. Aqui, ó, tá com drywall, tá vendo? Então aqui é fácil, já tem o fosso pronto. Você precisa de uma casa com elevador, é só você abrir aqui e instalar o elevador. Ou seja, tá previsto, tá fácil e você não precisa quebrar toda a casa pra fazer isso, entendeu? Ponto positivo. Outro ponto positivo aqui desse hall é esse espaço. Você pode fazer uma adega, ele pensou em fazer uma adega e ele deixou esse espaço, essa lareira... É o Fireplace, né? Fireplace a gás. Fireplace, exatamente. E essa pedra da parede é aquela pedra ferro, né? Ela também dá um ar rústico e ao mesmo tempo ela é sofisticada, né? E essa obra de arte da... Da... Biadoria. Biadoria vai ficar no imóvel também. Será que vai deixar? Vai, esse ele vai. Ele vai tirar alguns objetos pessoais, pouca coisa. Nossa, belíssima essa escultura. Aliás... Esse cliente aqui tá pedindo uma adega, não sei porquê. E ali a gente tem a garagem coberta, né? Coberta pra três carros, na rampa cabe até seis carros, ou seja, o total de nove vagas. Tá, e tem mais a rampa, a inclinação dela é muito boa, então você consegue entrar com seu carro esportivo, não vai raspar embaixo. Não vai raspar embaixo. Eu vou pedir pra abrir, vocês vão conferir. Tá bom então. Vou mostrar pra vocês como a rampa é fácil e prática pra manobrar o seu carro. Olha só como é leve a porta dessa garagem. Alumínio, né? Na cor imitando a madeira. Bem prático. A garagem tem oito metros de largura. Pra três carros, né? Passa tranquilamente sem raspar, sabe? A inclinação da rampa é bem boa. Exatamente, e a garagem tem oito metros de largura. E a garagem também tem o acabamento dela com essa textura, que eu agora não me recordo o nome, mas é uma textura super moderna. Ela lembra o cimento queimado, né? Mas assim, achei muito chique pra acabamento de garagem, olha. É. E aqui a gente tem a casa de máquinas que eu gosto de mostrar. É verdade. Porque toda casa tem manutenção. E quando você tem manutenção, você precisa ter fácil acesso aos encanamentos, à parte elétrica, hidráulica, de tudo. E aqui, ó, você vai ver como tá tudo bem divididinho lá dentro. Vem ver. Abre-se o forinho e a porta, então. Vamos lá. Tá vendo? Fica tudo exposto. O encanamento fica exposto. Por essa escada, você tem acesso à parte do interno da piscina, né? A parte de fora da piscina. E qualquer tipo de vazamento você detecta fácil. É uma parte da casa que não é bonita de mostrar, mas é muito importante que ela esteja, assim, visível, pra gente detectar qualquer problema que aconteça. Música Monica, vamos mostrar esse pavimento térreo? Que não tem nenhum tipo de degrau que eu já vi, que é todinho. Não tem degrau. O arquiteto diz em balanço. É, tava vendo. Não tem pilar. Não tem nenhum pilar na casa, tudo no mesmo ambiente. Esse espelho fica também na venda? Fica também na venda. Ai, eu adoro esses espelhos de chão, assim, pra mulher é o máximo fazer selfie, né? Aqui, ó, lavabo, olha que lindo. Olha que lindo. Todinho na madeira, né? Aí já marcenaria ripada na madeira. Vamos lá? Aqui tem uma cenoura, deixa eu ver, né? Eu falei, mostra lá. Tem, muito bacana. Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem. Ah, tem um acabamento na parede aqui que eu gostei muito. É, tá ripado. Aqui é aquela pedra bonita. Essa é um tijolo palimanã. Palimanã, junta seca. Lembrando que esse piso aqui é porcenanato de 1,20 por 1,20 grandes formatos. Aqui na cozinha, aqui a gente tem a pedra Decton, né? Que é aquela pedra que não risca, que ela não mancha, né? E aqui, a válvula oculta da pia, a gente tem aqui o fundo removível. Ela é a válvula oculta, mas você consegue remover essa pedra. No caso de entupimento, pra manutenção é muito mais fácil, né? As peças também, ó, são como se fosse um grafite. Tem aqui a torre de interruptor, ó, ao lado da pia. Aqui a gente tem a calha úmida. Isso aqui é ótimo, porque você vai lavando e vai colocando aqui a louça, né? E aqui é uma decoração mesmo, né? Agora, sem contar, os armários estão na marca Florence, de garantia, de qualidade. Torre quente, aqui ó, forno elétrico, forno micro-ondas, geladeira Samsung. E é engraçado como eles brincaram com as cores, né? Você percebe que você tem o cinza, tem o inox, você tem ali um tom de marrom, né? O tijolinho, e tudo conversou com tudo, né? É uma coisa assim, ele usou o mesmo material em vários pontos da casa, e tudo conversa com tudo. Muito moderno, gostei demais do acabamento da casa. Bem planejado, bem projetado, o arquiteto dessa casa é um arquiteto renomado. Constrói casas bonitas, eu já vi várias casas dele. Agora nós vamos ver a parte da piscina. Monica, antes da piscina, vamos mostrar o living. Porque tem bastante coisa pra mostrar. Toda a mobília é da Breton. Breton, marca assinada de qualidade. Você viu que tem um detalhe aqui também, ó? Você viu esse detalhezinho aqui da bancada? É isso, só mulher, olha, né? Não tem jeito. Tem muito detalhe essa casa, a gente tem que mostrar tudo que tem, né? Tem vários detalhes. E aqui, ó, você tem tudo integrado. A cozinha, a sala de jantar, o living, né? A parte de sala de estar, tudo junto no mesmo ambiente. E as esquadrias, elas... As esquadrias, você puxa todo ela... Elas ficam todas embutidas num cantinho. Tudo embutida no cantinho. Integração total, casa funcional. E aquele que eu falo que aquela esquadria não tem nenhum degrau aqui, tá vendo? Você passa aqui, ó, você não bate o pé. Os trilhos ficam embutidos. É. Aqui do lado, ó, essa parte de brise, ela também recua todinha aqui. Você pode manter ela fechada ou manter aqui aberta, tá vendo? Olha. É muito fácil de puxar. Puxa esse primeiro, depois... É, você tem que deixar alinhado. Deixa alinhado. Aqui você consegue abrir tudo também, olha. E agora o segundo. Aí você abre tudo. Aí você vai ver o balanço dessa casa. É, porque é uma casa que ela não tem vigo, olha só. Repara. Bonica, vale a pena destacar no pavimento terra o pé direito dessa casa. Tem três metros e meio de pé direito. E também, aqui do lado esquerdo, tem a porta do elevador. Atrás do espelho, né? Pode quebrar, é drywall, né? Exatamente. Aqui é a projeção do elevador. Tá, que também vai sair lá em cima, nós vamos mostrar pra vocês. Aliás, nós vamos subir agora. Vamos lá. Vamos ver as suítes. Vem cá. Aqui na parte de cima, a gente também tem três suítes. A gente continua abedecendo o pé direito mais alto, né, Zanfone? Exatamente. Três metros e meio de altura. Inclusive, nos batentes também tem uma... As portas e batentes mais altas, exatamente. E são todas laqueadas, viu? Não é pintura simples, não é laca aqui. É, não é qualquer pintura não. É uma pintura bem alto padrão. Eu vou mostrar essa suíte pra vocês e o Zanfone vai mostrar outro. Vem cá. Os quartos estão todos já com armários. Os armários são todos da Florença. Dá uma olhadinha no banheiro. Seguindo a linha fosca, né? Tudo fosco. Aqui também a gente tem o quarto pronto, já com o ar-condicionado, né? Com a parte toda de planejados. É um quarto praticamente de hóspedes. Esse aqui, acho que nem foi usado. A casa tá novinha, né? Já tem as cortinas, as persianas são elétricas. E o legal dessa casa é que aqui as três suítes elas desembocam nessa varanda. E olha só que varanda legal. Vem ver. Aqui a gente tem os brises, né, Zanfone? Puxa lá pra mostrar como é fácil de puxar. Ele fecha e abre muito fácil. É, muito fácil. Outro detalhe, aqui não entra inseto nenhum. Pois é, você não passa mosquito? Mosquito, penilongo, nada. Ele não passa nesse vão. Curiosidade, né? Que coisa engraçada, né? Não sabia disso, não. Aí aqui, o segundo quarto, Zanfone, na verdade eles fizeram uma sala de TV, né? Dá uma olhadinha, olha. Se você tiver dois filhos, você pode colocar uma cama de solteiro ou de casal aqui, né? Uma cenaria prontinha, também tudo certinho. Vamos lá, Mônica, conhecer a suíte master? Diz que tem um banheiro diferente aqui nessa suíte, né? Bem diferente. Olha que lindo. Olha que lindo o trabalho de madeira que vai no teto. E ar-condicionado do carro, cassete. Agora, o legal é ali, aquela janela ali que vocês estão vendo, ó. Ali é o banheiro, é o box do banheiro ali dentro, ó. Vem daqui. Esse banheiro e essa suíte tem muito charme. Agora, se você não quer, né, se quer ter privacidade, tem ali uma piscina que você pode abaixar e ficar tudo fechadinho normalmente, né? Mas eu adorei essa madeira aqui, esse bris, assim, jogando no teto, né? Super moderno. Muito boa. A Mocenaria e os móveis dessa casa são especiais, né? Vamos lá ver agora o banheiro e o closet? Antes do banheiro e o closet, tinha um roupeiro aqui. Ah, quem tem roupeiro enorme? Importante falar. O pessoal gosta. Olha a qualidade desse closet, Mônica. Mostra pra eles. Então, ó. Não bate, né? Tem amortecimento. São todos da Florence, né? Exatamente. Na garantia. E o closet todinho aberto. Você percebeu? Não tem porta, né? Não tem nada aqui. Tá vendo? Ele todinho aberto. Agora, o banheiro da casa também é bacana. Vem ver. Nanoglass. Nanoglass, exatamente. Bancada em nanoglass. Cuba dupla, né? A parte de metais aqui da Cuba é da Hans Gruoy, que é uma empresa alemã, né? E olha que bacana que ficou essa decoração aqui do box. Olha, mostra lá pra eles. Vale a pena esse jardim. Olha só. Aqui você tem privacidade toda nesse banheiro. Mas, caso você se sinta invadida, né? Você pode fechar aqui a persiana. Vou manter aberto. Eu vou abrir pra mostrar o jardim de lá de fora. E olha, uma coisa legal que tem aqui nesse box, é que eles colocaram esse porcelanato com imitação de ladeira, né? De brise. E colocaram as dicroicas, que eu nunca tinha visto um box com um dicroicas. Também nunca vi. Agora você reparou? Bem diferente. As duas duchas no teto ficou bacana aí, né? Super. Agora você reparou no ralo? Você achou o ralo aqui? Não dá pra achar. Parece que a junta é seca. Dá uma olhadinha aqui o ralo. São dois ralos. Tem ralo linear aqui, olha. Olha o ralo aqui. Tá vendo? Que discreto. Você praticamente não vê o ralo dos dois lados. É. Quando a pessoa pensa em todos os detalhes de uma casa, acontece isso. E aí, gente, olha só esse banheiro sexy. Dá uma olhada aqui, ó. O vidro, olha aí, o Zão Folim tá puxando a persiana aqui. Dá pro quarto, tá vendo? Olha, que legal. E aí, assim, se você for casadinho de novo, você deixa, né, Zão Folim? Aqui aberto. Deixa aberto. Quando você já tem 25 anos de casada, assim, você baixa tudo e você tem privacidade. Aí é com você, mas ficou show de bola, ficou isso aqui bem bacana. Então, Zão Folim, bem na hora que a gente vai mostrar a piscina... Começou a chover. Mas é bom pra mostrar que a casa é agradável até mesmo assim, né, nesse tempinho assim, de garoa. Debaixo d'água ela é bonita. Você sabe que a piscina, ela é iluminada com LED, né, não tá dando pra ver direitinho ainda, mas ela é todinha iluminada, muda de cor. Ela tem a borda infinita, né, que a água passa pras laterais. E outro detalhe importante é essa vista pra área verde que você tem aqui, ó. E o pôr do sol. O pôr do sol preservado. E o pôr do sol ali. Maravilhosa. E aí, Zão Folim, você trouxe vinho? Ixi, esqueci. Ô, Zão Folim. Nossa, muita correria. Essa casa aqui, a venda dela é imobiliada, tá? Só pra lembrar vocês, tudo que vocês viram vai ficar na casa. Os eletros, né, a parte de sofá que inclusive é da Breton. Vai ficar Breton. Assinada. São móveis ótimos. E aqui a gente tá no Gênesis 2. Um condomínio ecologicamente correto. Pois é, vista pra mata, vista pro pôr do sol e a casa num cantinho de rua assim, né? Muito agradável, aconchegante. E privativa. E muita privacidade, exatamente. Então, se você procura uma casa no Gênesis 2 assim, ó, moderna e privativa, essa aqui vai ser uma grande opção pra você. Exatamente. Pode nos chamar.